E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um recurso novo agora da nova atualização do Spark, que é o rastreamento de íris, já tem bastante tempo que ele funcionava no Facebook, mas no Instagram a gente não conseguiu utilizar ainda, então eu já tenho até um vídeo aí sobre como mudar a cor dos olhos, mas naquela época a gente usava um face mesh e aplicado bem no centro dos olhos, hoje a gente já consegue ter esse rastreamento exato, bem mais legal, então eu vou mostrar para vocês como fazer esse filtro aqui, ele faz a mudança a cada vez que você pisca, ele vai mudar a cor, eu vou mostrar mais ou menos como eu fiz, como vocês podem fazer também, então vamos iniciar um projeto novo, ok, vamos lá, primeiramente a gente vai precisar usar um plane e um face tracker, o plane vai ficar aqui dentro, tá? Eu vou duplicar ele porque eu preciso de dois e aí agora já vou criar um material que vou chamar de material olho, esses planes aqui, um vou chamar de olho direito e o outro de olho esquerdo, pronto, vamos diminuir um pouco o tamanho dele e agora a gente vai pegar a posição das íris, bom, eu vou clicar aqui no face tracker, eu poderia clicar, mic control alt p e fazendo face finder, face select, aqui vocês iam pegar o eyeball e aqui pegar a posição da íris, você pode simplesmente vir aqui no seu face tracker, interações, pode clicar em qualquer um aqui, tá? a gente não vai usar esse mouth open não mas aqui a gente já vai pegar aqui face, eyeball e aqui a gente tem as posições, agora a gente vai selecionar aqui os nossos dois planes, vai pegar a posição e também a rotação então olho esquerdo rotação, olho direito rotação, olho esquerdo posição, olho direito posição left iris position, ou seja, posição do olho esquerdo e rotação do olho esquerdo aqui tem a posição do olho direito e a rotação do olho direito Ok, já está pegando a posição e a rotação da íris. Agora, vocês podem vir aqui no Google, digitar a IPNG, o que eu estou usando é esse primeiro aqui mesmo, ou esse, eu não lembro bem ao certo, mas tem vários aqui que vocês podem usar. Então, eu já criei aqui o meu, eu criei aqui cinco cores diferentes, eu criei aqui no Photoshop mesmo, eu peguei esse aqui, aí eu já fui em abrir com o Photoshop, aqui no Photoshop eu apertei CTRL U, colorir, aqui se aumenta a saturação e coloca da cor que vocês quiserem, e depois só clicar em OK aqui e salvar como PNG. Como eu já tenho os meus, então eu vou vir aqui em olho, material olho, a gente vai mudar aqui nossa textura, é o shader está aí para flat, sempre, porque a gente não quer que ele sofra a influência da luz, e aqui na textura a gente vai criar uma sequência de animação. Agora a gente vai selecionar os frames, eu já estou na pasta aqui onde eu vou selecionar todos. Pronto, a gente já está com o nosso material dos olhos aqui, vocês podem perceber que ele está mudando bem rápido, porque a gente não configurou aqui o nosso Animation Sequence, lembra sempre galera, assim que você importar a textura, vim aqui marcar o No Compression, porque senão ele vai ter perca de qualidade quando você for testar no celular ou no Instagram. Então aqui no Animation Sequence, a gente vai vir aqui em Current Frame, e aqui você pode usar um Screen Tap, para fazer a mudança, ligado a um Counter, e aqui você vai colocar a quantidade de olhos que você tem, no meu caso são cinco, então cada vez que eu clicar, ele vai fazer a mudança aqui no nosso Counter, e mudando também o olho que a gente vai usar. É importante que galera, vocês usarem no modo Edit, para que ele adicione a cor ao olho, que aí fica mais natural, você pode diminuir aqui um pouco, pode diminuir aqui a opacidade até ficar do jeito que você acha bacana. Eu vou deixar assim para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Bom, agora a gente precisa fazer o recorte do olho, para isso eu vou estar usando aqui mais um Face Mesh, esse Face Mesh ele vai estar apenas recortando o olho, e a boca não, a gente vai criar um material que eu vou chamar de material rosto, e para esse material aqui a gente precisa extrair a textura do nosso Face Tracker. Então a gente vem aqui, Textura Extraction, vai extrair ele, vai vir aqui no material rosto, vai mudar para Flat, porque a gente vai estar utilizando o rosto, então a gente não quer que ele sofra influência da luz, Face Tracker, e agora vocês podem perceber o recorte. A gente está tendo aqui um bug, devido às Advances Render Options, então a gente vai selecionar nossos dois materiais, e desativar aqui as Advances Render Options, para evitar esse tipo de bug. Agora a gente pode chamar isso aqui de Face Mesh Rosto, e adicionar aqui também mais um Face Mesh, onde a gente vai estar usando como retouch. Retouch, deixar em 15% a 20% sempre. Clicou, mudou a cor. Outra coisa que vocês podem estar utilizando também, vocês podem estar utilizando o Blink, então a cada vez que a pessoa piscar, ele vai estar mudando a cor dos olhos. Então piscou, muda a cor. Ele funciona tão bem quanto o Screen Tap, vocês podem usar de outro jeito também, pode. O Screen Tap geralmente é o que o pessoal mais usa mesmo. Então tem o Screen Tap, ligou, ou se quiser o Blink, é só ligar aqui no seu Counter. Lembrando sempre que o Maximum Counter é que você vai colocar a quantidade de Frames que você está usando, ou seja, quantos olhos você vai usar aqui no seu efeito. Bom galera, basicamente é isso, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, qualquer dúvida aí nos comentários, e valeu, até o próximo vídeo.